Se a gente reparar bem, vai notar que um instrumento se destaca entre dezenas de outros nesta orquestra. O som vem do clarinete da Sara, instrumentista da Orquestra Jovem de Goiás. Aliás, ex-instrumentista da orquestra. A jovem goiana está de malas prontas para o Canadá, onde vai completar os estudos de música. Eu iniciei meus estudos musicais em 2011, no Instituto Federal de Goiás. Tive a oportunidade de atuar como clarinete da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, do ano de 2017 até o início de 2019. E foi uma experiência incrível, que me ajudou bastante na minha formação. E o jovem aí, arrasando no violoncelo, é o Fernando, um paulista que também achou uma vaga na Orquestra Jovem de Goiás e decolou na carreira. Ele está indo para a Pensilvânia, nos Estados Unidos, para aprender mais. Eu fui aprovado em três universidades, eu me candidatei às três universidades, fui aprovado nas três. E eu optei pela Duquem de uma universidade na Pensilvânia, por ser uma localidade, a universidade fica perto do estado de Nova York. Isso é um grande centro musical no mundo, isso me chamou muita atenção. E por isso que foi essa a minha escolha, eu vou ficar lá quatro anos. Sara e Fernando foram alunos do Centro de Artes Basileu França, mantido pelo governo de Goiás e que tem na Orquestra Jovem um dos principais instrumentos para alavancar carreiras. Muitos músicos, hoje profissionais, passaram por lá. Comprova a seriedade, dedicação e a importância da gente realizar um trabalho de educação aliado à inclusão social. Então, muitos desses alunos que vêm ao Basileu França, como foram casos do Fernando e da Sara, às vezes vêm de uma condição financeira não tão favorável. E graças à música, eles têm essa oportunidade de ter um grande futuro. Fernando e Sara participaram de apresentações da orquestra em vários lugares do Brasil e do mundo. E com a base que conquistaram por aqui, vão tentar notas maiores agora. Conta a lenda que antigamente na Europa, as pessoas iam ao teatro em veículos puxados por cavalos. Carruagens, por exemplo. E os cavalos faziam cocô no estacionamento. Só que ninguém ligava para isso. Muito esterco no pátio era sinal de casa cheia, teatro lotado. E desde então, as pessoas do meio artístico costumam desejar merda umas para as outras. Principalmente antes de estreias. Essa expressão é usada até hoje. Então, para a Sara e para o Fernando, muita merda. Agora e na carreira toda. Acho que vai ser uma experiência incrível. Estou muito grata a todos que me ajudaram. Ao estado de Goiás, ao estado de São Paulo, que me ajudou também. E eu tenho certeza que vai ser uma grande experiência, uma grande oportunidade. Estou em agosto, quase com dois meses. E é isso. Muito obrigado pelo espaço, pela ajuda e até mais. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.